Nintendo Ban, no vídeo de hoje vamos aprender como recuperar um save após você formatar o seu console ou excluir o seu usuário onde tinha esse save e como você mudar o save de um usuário para outro por exemplo, um amigo te passou, sei lá, você já jogou Zelda, jogou bastante, daí você perdeu o teu save um amigo fala, ah, eu tenho com tantas horas, quer que eu te passe, daí você não precisa começar do zero, né então você vai pegar o save do seu amigo e vai querer usar em uma conta do seu console então vamos agora para o vídeo de hoje então eu tinha um usuário que eu vou chamar aqui de usuário old e eu formatei, eu fiz, eu instalei o checkpoint, eu peguei o save de um jogo, no caso de me usar aqui o Shantai e eu formatei o meu console e quando eu venho e entro aqui no checkpoint, isso aqui tanto faz se tem uma desbloqueio que você esteja usando então eu entrei aqui no checkpoint, só que não aparece o save, não aparece nem o usuário que eu fiz a cópia desse save então se você está tendo esse problema, a primeira coisa a se fazer é você criar o usuário com o mesmo nome de qual você tinha então, deixa eu vir aqui em utilizador eu vou criar então, a foto não tanto faz, não precisa ser igual mas eu tenho que fazer ele com o mesmo nome eu vou dar um corte aqui, não tem porque vocês ficarem vendo isso, eu já volto com o usuário criado então criei o mesmo nome de usuário eu não sei se ele faz diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá mas o nome e as letras tem que ser as mesmas, senão não vai dar certo então não quero vincular nintendo, pus aqui mais tarde, criei o usuário old ainda não posso pegar o meu backup, porque falta eu entrar aqui no shantai e jogar até que seja feito o primeiro save vou selecionar o usuário que eu quero o save então, nesse jogo aqui ele é bem rápido, tá, para ele criar o save tem jogo que é melhor você pegar e entrar e ter certeza veja, apareceu o save ali, então eu sei que deu certo já posso fechar aqui o meu jogo e podemos continuar com o nosso tutorial isso aqui está igual o vídeo passado, eu só não comentei que tinha que criar o usuário então é só uma complementação então beleza, venho aqui no checkpoint veja que eu tenho aqui agora o shantai isso daqui é na memória do meu cartão micro sd dentro da pasta switch, checkpoint, save então eu venho aqui e faço um restore beleza, o jogo está com o meu save só que agora o que eu quero fazer eu quero, por exemplo, eu gostaria de jogar o save de um amigo meu olha, o mais fácil seria, para você não ficar com a conta do seu amigo que você teve que criar uma conta igualzinho o nome que ele usou e te passou os saves você poderia vir aqui e renomear para um outro nome e jogar tranquilamente mas se você falar, não, eu quero, porque eu quero que o save que está nesse usuário old passe para o meu usuário novo, eu quero que continue com o meu usuário novo vai dar bastante trabalho, mas é possível então para isso, o que você vai fazer? você vai pegar, vai entrar aqui no teu usuário atual você vai copiar todos os saves de todos os jogos que você tenha para esse usuário daí você vai vir aqui em definições do console e você vai apagar esse usuário seu é o usuário que você já usa no seu console então, em utilizador, eu vou selecionar o meu usuário, Nintendo Ban eu já peguei o checkpoint e salvei todos os saves de todos os jogos que eu joguei vou vir aqui e eliminar esse utilizador, continuar, seguinte eu não vou eliminar aqui de verdade, eu já fiz isso, já testei na verdade, quando eu formatei esse console aqui eu fiz o save só do meu usuário e eu não fiz da minha filha então, o que eu fiz? eu fui e fiz o processo exatamente do jeito que eu estou mostrando para vocês eu transferi todos os saves do meu usuário para o usuário da minha filha e continuei com o meu usuário então, iria eliminar aqui, lógico que eu não vou fazer daí, veja, eu já tenho então o save, por exemplo, do Shantai no usuário Old eu venho aqui e eu já não tenho o usuário, o Nintendo Ban daí eu venho aqui em usuário Old mudo o nome para Nintendo Ban que não existe mais esse, então não vai dar conflito como eu mudei o nome, ele virou o Nintendo Ban vou lá, ponho o símbolo do Mario, tudo bonitinho e ele continua tendo o Shantai e o Shantai está onde? na memória interna do meu Nintendo Switch daí, com isso, eu vou aqui em Album então, eu tenho o usuário Nintendo Ban que não tem mais save nenhum a não ser o save que eu peguei do meu amigo lá que era antes o usuário Old então, daí eu vou vir aqui no Checkpoint vou selecionar o usuário Nintendo Ban esse aqui já não existe mais, ele virou esse e daí que iria aparecer todos os meus saves eu iria clicar em um por um, restore, restore, restore e pronto, com isso, vai dar um trabalho do cão, tá? mas com isso, eu consegui então pegar o save que estava no estrelinha e jogar no Mario só que para isso, repetindo, eu tive que apagar esse renomear esse com o nome desse e depois eu fui no Checkpoint, onde eu já tinha feito antes todos os meus saves, backup e restore em todos eu acho que isso aqui não compensa, né? acho que se você pegou uma conta do amigo seu pega a conta dele, só renomeia para outro e utilize normalmente, né? mas você querer passar desse para esse é possível sim, tá? sem me perguntar se podia eu fiquei quebrando a cabeça até conseguir e deu certo mas eu achei que é um trabalho do cão, tá? então veja se vale a pena espero que tenham gostado do vídeo de hoje foi uma complementação do de ontem e esse passo aqui, digamos aqui, né? esse chuncho aqui um abração a todos, até o próximo vídeo